Olá! Vamos para mais uma aula de inglês. Primeiro a gente vai fazer a nossa oração. Cadê as mãozinhas? Juntinhas. Muito bem! Deus está em toda parte, tudo sabe, tudo vê, vê. Ele está em mim, está em vocês. Ele faz vocês crescerem, crescer. Gente, qual é a aula de hoje? Inglês. E a gente está estudando o quê? A cor vermelha em inglês. Como é que se pronuncia? Red. Muito bem! Red. Eu trouxe um amiguinho que está com a blusa vermelha. E o batom de tia? Também é vermelho. A diária de tia também é vermelha. Tem o nosso carrinho da sala. Também é vermelho. É red. Tia também trouxe o lego. Que também a gente adora montar. E é vermelho. Vocês adoram. Tia, quando monta e vocês destrói tudo em um. Mas eu estou aqui montando de novo. Olha o numeral que a gente aprendeu. O numeral 1. Como é que se faz a mãozinha? 1. E o 1 também está em vermelho. E a bola da gente, para a gente jogar para cima, jogar de lado, também é vermelha. E é red. Olha a cabeça do Homem-Aranha. A fantasia do Homem-Aranha é vermelha também. Agora, eu quero que vocês me digam. Que frutinha é essa? Morango. Morango é vermelho. É red. Isso mesmo. Tia, também trouxe uma almofadinha. E também é vermelha. Também é red. Agora, tia, tem um desafio para vocês. Tirar uma foto com qualquer coisa que tem aí na casa de vocês. Com a cor vermelha, que é red. E coloca logo lá no nosso grupo, tá bom? Beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.